Sim, existem três caminhos quando nós falamos de milhas, tá? Não é nenhum a mais e nenhum a menos. E eu vou te mostrar quais são estes caminhos e como que vocês podem aproveitar cada um deles, tá? Seja somente o que você deseja, seja os três, não importa, tá? Eu vou te mostrar aqui, inclusive, dando números para que vocês possam tomar essa decisão e, obviamente, ter um melhor resultado, né? Como eu já trilhei aí por todos eles e ainda trilho, na verdade, com certeza eu vou conseguir te mostrar aqui um caminho para você conseguir decidir e entender como que cada coisa vai funcionar, tá certo? Vamos lá, então, os próximos cinco, sete minutos vai ser em relação a isso. Para começar, gente, eu já quero abrir aqui um mapa mental para a gente fazer realmente aula, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender. Quando eu falo de milhas, eu estou falando de viagens. Só que quando eu falo de viagens, eu posso estar falando de três coisas. Viagens pessoais, vender milhas, que é dar o direito que uma agência, muitas vezes, venda as minhas milhas. E vender passagens, que é você entregar para um cliente final que vai viajar com as suas milhas. E aí aqui, em relação a preço de venda de serviço, né? Porque, obviamente, a responsabilidade de quem vende milhas é muito menor do que a de quem vende passagens, tá? Então são três caminhos, já anota aí. Cara, o Marrone falou que são três caminhos. Um deles é vender passagem, o outro é vender milhas, e o outro é viagem pessoal, tá? Pessoal, milhas e passagens. Qual que você deve começar? O que fizer sentido para você? O que você precisa na tua vida hoje? Me conta. Você precisa se desestressar, viajar mais? Você precisa de uma renda extra a partir do teu dinheiro investido? Ou você precisa fazer um novo negócio? Fazer uma renda grande, tá? Vou te dar números aqui. Quando a gente fala de viagem pessoal, você vai ter que usar os teus recursos. Aí nós vamos ter cartões, nós vamos ter clubes, nós vamos ter compras de... Vou botar aqui, ó, compra bonificada, e nós vamos ter compras de milhas, tá? Quando a gente fala de viagem pessoal, é isso aqui. Você usa o teu cartão de crédito, você usa clube, você usa compra bonificada, você usa compra de milhas, tá? Esse vai ser o processo que você vai ter que trabalhar. Marrone, eu não tenho cartão. Tudo bem, usa os outros. Não preciso de compra bonificada. Tudo bem, usa clube e usa a compra de milhas, mas há algo que você precisa fazer, tá? Qual é o nosso segundo caminho? É a venda de milhas. Depois eu vou, inclusive, dar margem para vocês. Quando a gente fala de venda de milhas, o que é? É você que gerou essas milhas aqui, principalmente com a compra de milhas, né? Que é com o teu investimento. Você foi para a venda de milhas. Peguei essas milhas e vendi. Aqui você consegue vender pelo menos dois lugares, né? Vender milhas você vende para sites que vão emitir passagens. Vão emitir. E aí aqui é importante, ó. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Ó, sites. E aí eu vou colocar aqui do lado, ó. Que pagam à vista, tá? Não, não se emociona. Ah, eu vou vender em um lugar que pague 90 dias. Furada. Você vai perder teu dinheiro. Ou você vai vender em balcão de milhas, que são grupos. E nesses grupos tem as agências, tá? Para agências. Tá? Depois eu vou te dar as margens. Fica tranquilo. Ou você vai vender passagem. Qual é a dificuldade e a vantagem? A dificuldade é que venda de passagem é venda de passagem. Você tem que vender a passagem. Encontrar a passagem. Emitir a passagem. Passar para a pessoa. Você fica responsável por ela. E sim, o teu lucro é muito maior, né? Venda de passagem é criar um negócio. Dá para começar no CNPJ, do vizinho. Dá para começar no CPF. Dá para começar no MEI. É um negócio, né? O cara já começou o negócio, às vezes, e não tinha tudo certinho. Vamos falar de margem aqui para vocês entenderem. De verdade, vocês precisam entender as margens. Vamos lá. Quando nós falamos de viagem pessoal, se você usar esses recursos, você consegue economizar até 90% em uma viagem. Para que isso aconteça... Ai, Marrone, isso é mentira. Não, sabe por quê? Só o teu cartão aqui, se você usar certinho, já vai te dar milha suficiente. Por que 90 e não 100? Porque você vai ter que pagar a taxa de embarque. Cada aeroporto tem sua taxa. Daria para vender as milhas e pagar a taxa com as milhas, mas eu não acho isso muito inteligente, tá? Depois a gente está falando de venda de milhas. Quando eu falo de venda de milhas, eu tenho alguns caminhos aqui. Um deles é sites que pagam à vista. Hoje eu só conheço dois e cito para você sempre aí, né? Que é a Open Milhas e a Bank Milhas. Mas são sites que vão pagar menos porque o risco é todo deles. Então não acha que você vai conseguir ganhar dinheiro vendendo milhas compradas lá. Você vai vender milha orgânica, milha que você gerou. Marrone, eu estou com um milhão de milhas e estou quebrado. Cara, vende lá. Vende lá porque é a melhor forma para você se resolver, mas não acha que você vai ganhar dinheiro. Você vai se livrar. E Balcão de Milhas, que é um lugar que você vende para a agência. Hoje nós temos a comunidade Milhas 3X, que é um lugar que você vai lá, pega as suas milhas e vende para a agência, tá? Vamos falar em margem aqui também? Deixa eu fazer igual esse aqui. Primeira coisa que você tem que entender. Venda de milhas em volume é igual a investimento, que vai te dar um lucro anual de... Vou botar aqui, vamos lá, de 10% a 15%. Não vai ser mais do que isso. Ah, mas eu achei que dava para ter uma renda mensal. Não sei o que a gente falou. Pergunta para essa pessoa aí, mas não fui eu. Você consegue ganhar dinheiro hoje como se fosse um investimento. Ao invés de eu pegar o meu dinheirinho e botar no CDB, ao invés de eu comprar fundo imobiliário, eu compro milhas. Somo essas milhas com o cartão com o clube, 10% a 15%, tá? Dá para entender isso aqui? Ninguém fica rico fazendo isso? Você aumenta o teu patrimônio. Antes nós usávamos a tal da alavancagem. O que é a alavancagem? É quando você usava o cartão como alavanca. Não precisava ter todo o dinheiro, só o valor da parcela. Hoje não faz mais sentido, porque você pode demorar para vender. Você não vende mais em lote, que nem você fazia antes. Como é que era antes? Chegava na Hot Milhas e dizia, olha, tenho 700 mil milhas para vender. Eles falavam, cara, eu compro. Pago aí, sei lá, 9 mil reais, manda para cá. Pronto, eles agendavam o pagamento, os 9 mil usavam as suas milhas. Só que foi tão bom que os caras deram o golpe na finaleira, tá? Então o que você entendeu aqui, para a gente poder ir para a última? Viagem pessoal, dá para conseguir até 90% em uma viagem. Seja em relação à taxa da passagem, seja em relação ao hotel, seja em relação à reserva de carro, não importa, 90%. Eu nunca vou dizer 100, tá? Porque 100 seria burrice. Seria você pegar uma milha que vale 25, e trocar ela por 19 só para dizer que você não pagou nada. Eu acho isso uma burrice. Venda de milhas. Venda de milhas igual a investimento, que é igual a 10, 15% e ponto. Ah, mas eu achei. Não acho, de verdade. Se tivesse como te mostrar um número melhor, eu estaria te mostrando. Não tem como. E por último, é você vender passagens. Aí é você criar um negócio. Aí tranquilamente, lucro de 15% a 30%. Sem tirar e nem pôr. Direto e reto. Passagem nacional, passagem curtinha, 15%. Passagem longa, passagem internacional, pacote, 30%. Claro que aqui eu estou falando de serviço, né? Você tem que vender, você tem que acompanhar, né? Dá para escalar muito fácil. Tem muito aluno aí que trabalha só na parte da noite nisso aqui. Mas você precisa realmente fazer acontecer. Galera, vamos lá então. Vamos lá. Vamos resumir aqui que eu não quero me alongar muito para vocês, igual eu prometi, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender. Qual é o primeiro caminho da milha, Marrone? O primeiro caminho da milha, viagens pessoais. Você vai viajar e vai economizar. Qual é o segundo caminho? É a venda de milhas, tá? 10% a 15% aí eu diria. Não mais do que isso. Não mais, não te ilude. Eu adoraria dizer que é 30%, 40%. Não, antes nós conseguíamos 20%, 30%, 40% porque nós tínhamos a alavancagem do cartão e uma empresa que estava alavancada, que pagava muito mais. Só que foi assim que eles deram, né? Ficaram com 2 bilhões de dívida aí porque eles estavam planejando um golpe. E a terceira forma é vender passagem. Marrone, qual é melhor para mim? Não sei. O que você precisa na tua vida hoje? Você precisa de lazer? Aprender a viajar. Com certeza vai mudar a tua vida. Marrone, eu só queria uma graninha, cara. Já me sobra aí 500, 1.000, 2.000 por mês. Investe. Investe e vende. Não, Marrone, eu estou querendo começar um negócio. Tenho um tempinho livre, meu filho pode me ajudar, minha sogra, minha mãe, minha esposa. Manda ver, tá? São só três caminhos. Ah, e a gestão de milhas? Gestão de milhas é mentoria, tá? Gestão de milhas é você cuidar das milhas das pessoas. Mas aí é outra conversa. Você já é da área, você já vendeu 5 milhões, 10 milhões. Não é o público que está aqui comigo, tá? Gente, se tivesse um outro caminho, eu adoraria dizer para você qual é. Mas vamos fazer o seguinte. Olha só, aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar um site para você. Que é o meu site chamado Como Posso Te Ajudar. Este é um site, tá? Vocês vão ter aí embaixo um botão. Nesse botão, vocês vão... Ó, eu estou falando aqui. Vocês vão fazer a aplicação. O que é a aplicação? É me falar um pouquinho sobre você. E na última tela, eu vou te dizer o que você precisa. Você vai dizer lá, cara, ó, isso, gasto tanto e tal. E no final, você vai me dizer, olha, viagem pessoal, vender passagem, ou vender, abrir uma agência, ou eu quero vender milhas, tá? Cada um é um caminho. Nós temos um programa de 197, que é para você aprender a viajar. Nós temos um programa aí de 499, que é para você aprender a vender passagem. Nós temos um programa aí, que é para você vender as suas milhas com acesso anual e semestral, a partir de 6 vezes de 58. Marrone, mas é caro para mim. Talvez você está procurando o objetivo errado. Tenho certeza que vai fazer sentido, tá bom? Conta com a gente aí, já sabe, vai na descrição. Qualquer coisa, vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, que vai ser a melhor forma da gente estar conversando, tá? Conta comigo, um abraço e até mais. Valeu!